A vereadora Aline Mariano defendeu as operações de crédito realizadas pelo município junto a instituições como bancos públicos e organismos internacionais. A parlamentar lembrou as obras viabilizadas na cidade por estes recursos. As operações de crédito feitas com muita competência priorizam áreas importantes da nossa cidade e vem fazendo, sem dúvida alguma, a diferença na vida da população. São obras de grandes entregas, são recursos que chegam à nossa cidade por meio de parcerias com o governo federal, bancos públicos e organismos internacionais. Quero parabenizar todos os meus colegas parlamentares que têm ajudado a gestão João Campos no desafio de dar mais dignidade aos nossos cidadãos. Vereadores que estão jogando junto da gestão e aprovaram recentemente uma operação de crédito que vai garantir mais de 50 obras no Recife e no valor de 200 milhões de reais em investimentos. A parlamentar também utilizou parte do tempo na tribuna para criticar a gestão do governo do Estado, especialmente na área de segurança pública. A governadora acabou com o pacto pela vida e colocou o Pernambuco no noticiário policial do Brasil. Parte desses 200 milhões vão colaborar para tornar o Recife uma cidade com mais espaços de convivência. Com esses espaços de convivência, que têm sido bastante elogiados, nós teremos sim prevenção na nossa cidade. Mas tem que ter, além da prevenção também, a repressão. E não temos a repressão porque a governadora só faz falácias quando apresenta um plano todos pela segurança e que ninguém participa. E aqui, infelizmente, a oposição não usa a mesma régua para medir o descaso que nós estamos encontrando no Estado de Pernambuco, diferente da gestão exitosa do prefeito João Campos. Em a parte, o vereador Felipe Alecrim fez ponderações sobre o discurso, divergindo da opinião da vereadora Aline Mariano.